Provavelmente você já ouviu falar deste conjunto de regras criada pelos animadores dos estudos Disney. Quando bem aprendidas, elas elevam o trabalho do animador a um nível muito refinado e convincente. São elas 1. Squash and stretch 2. Anticipation 3. Staging 4. Stretch ahead action and post pull 4. Follow through and overlap action 5. Glow in and slow out 6. Arcs 6. Secondary animation or 7. Secondary action 7. Timing 7. Exaggeration 8. Solid drawing 9. Appeal